O que é que é que é que é isso? O que é que é que é isso? O que é que é isso? Isto é, isto é brutal. Isto é brutal. Eu quero um trabalho dentro. Eu vou ali para cima, mas não. O que é para ir? O que é para ir para a prisão? Vou tirar uma trofa de ouvido. Não, não, não.